E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tecime, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, seguinte rapaziada, estamos aqui pra mais um episódio da nossa série de Iniciativa Vingadores, então já chega deixando aquele like que é muito importante, se inscreve no like se for inscrito, ativa o sininho da notificação porque aqui no canal galera, aqui no canal sai 3 vídeos todos os dias mano, sim, 3 vídeos todos os santos dias, então você não pode perder porque são 3 vídeos todos os dias As 11, as 16 e as 19, beleza? Deixa o like e segue no Instagram também que é muito importante, meu link na descrição, fechou? Hoje rapaziada, iremos aqui pra mais uma saga das armaduras, mais uma saga onde a gente faz armaduras que a gente tá testando pra saber qual vai ser nosso próximo herói, né? Olha o que que tá acontecendo aqui, o gatinho tá chique! Ah, o gatinho tá chique, pegou até a armadura da Laura Gatinho tá chiquérrimo, olha! Cheio dos itens galera, cheio dos itens Bom, não é um mistério pra vocês, como está aí no título, a gente vai fazer a armadura do General Zorch, não, do Deadpool, exatamente a armadura que o João pegou minha Essa aqui é outra armadura do Capitão América rapaziada, muito boa também, uma armadura muito boa, bugou Ai, tem esse bug normal, peguei um monte louca, ele pegou e te... Oxi, eu voltei do nada pro ladinho mano Eu do nada voltei pro ladinho Tá, deixa eu colocar aqui, beleza Ótimo Bom, vamos lá então, eu já separei... Não, não separei não Eu tô com duas partes só que eu vou precisar Que é... O Black Stand E... O Black Stand Litter e o Black Iron Porém, as outras armas... Os outros itens estão separados aqui pelo baú Tem aqui esse mutante gene que acho que a gente vai usar Exatamente, White Fabric White Fabric eu acho que tem aqui nesse baú Exatamente, a gente vai ter dois, né Certinho, dois, deixa eu confirmar aqui Dois, exatamente Red Fabric Red Fabric, Red Fabric Aqui Blue Fabric, não tem aqui Aqui, Red Fabric, boa Acho que são quatro, beleza, borra Quatro e... Não, são dez São dez, bom Vamos lá Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Boa Perfect, bro Perfect E agora a gente vai precisar aqui do Black Fabric Acho que Black Fabric eu não tenho, mano Acho que o Black Fabric a gente não tem Cadê? Tem? Aqui não tem White Fabric Pink Fabric Black Fabric não tem mesmo, mano? Pera aí Black Se não tiver a gente faz, acho que é moleza Black Vamos lá, Black Fabric Acho que não é difícil não Lã E linha Só que eu vou precisar de quantos? Acho que dez também, não é? São dezesseis que eu vou precisar, velho Dezesseis Não tem Não tem Tá Linha Deixa eu confirmar se tem linha Tem radioativo aqui Mas não é o que a gente precisa Lava de linha De... De aranha Eu sempre falto com esses negócios Eu sempre esqueço um Eu sempre falo Ah, tô com os itens aqui preparados Só que aí sempre falta um, mano Se não faltar comigo não é ter cível, velho Se não faltar comigo não é ter cível Bom Não tem nada aqui Nada aqui também Eu vou ter que fazer, velho Ah, tem linha aqui Não, não tem linha não Na verdade nunca tem linha aqui, né? Nunca tem as linhas aqui Enfim Deixa eu agilizar Fazer esse Black Fabric aí Pra... Pra gente conseguir completar Essa armadura Deadpool O cara vai precisar de Dezesseis Certo? Exatamente Dezesseis Nada mais Nada menos Ó, eu tenho aqui na verdade Algumas linhas Deixa eu pegar a armadura aqui do... Pegar a armadura de ninguém não Vou usar... Vou usar eu mesmo Aqui pegar a armadura Tá de dia? É Se tá de dia complica Eu ia de vampiro? Fora aí não tem como Porque a gente tá de... A gente tá de vampiro Eu vou de que? Eu vou de General Zord Eu achei General Zord Pra gente agilizar o processo Vem minha armadura Por que minha armadura não quer vir? Por que minha armadura de General Zord Não quer vir, moleque? Agora foi Agora foi Já fiquei até com medo Tava tudo bugado Nossa, esqueci tanto que o General Zord Era tão rápido, mano Faz tempo Bom A gente vai precisar que no caso Vai ser de ovelha, né? Vamos usar aqui a habilidade de raio-x Pra detectar alguns mobs Vacas Não, que a gente precise Minha de ovelha, moleque Ovelha Umas bolas de fogo voando aqui, mano Do nada Umas bolas de fogo voando aqui, velho Ele joga pra baixo Pra baixo Bola de fogo Pra baixo Outra aqui Será que eu consigo bater com aquela bola de fogo ali? Tô jogando aquela bola de fogo ali Pera Play 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 Ah, errei Vai pra baixo Bom Ovelha não tem Ah, tem sim Achei Asmeriante Morão Morão É só eu gravar, galera É só eu gravar O negócio começa a travar Incrível Magnífico Magnífico Agora acho que agora vai Isso, agora tá perfeito Agora tá bonitinho Tá maravilhoso Da top das galáxias Bora Mata a ovelha aqui Perfeito Ahn Duas lã Três Três lã Ok Eu preciso de dezesseis Black Fabric, né Nossa, não Dá pra não explodir a vaca E o deito não dropar Outra Cinco Quanto será que eu faço Por Por lã Por Black Fabric Tomara que eu faça bastante Eu vou precisar matar também É lula Porque lula que vai dropar As tintas Aqui, ó Tem lula aqui Mata aqui Mata aqui Nossa, bem que isso aqui Acho que deve ter já Mas enfim Vamos matar aqui do mesmo jeito Boa Oito Né Oito, beleza Tranquilo Mais ovelha aqui Beleza Vem cá Vem cá Ahn Não corra não Outra ovelha Perfeito Ai não Vai queimar Ai vai queimar Não queimar lá não Ai vai botar fogo em tudo aqui Mano Ai meu Deus Paga 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 Perfeito Ai tá pegando fogo aqui ainda Galera Nossa Vai pegar fogo em tudo Foi sem querer hein Só queria dizer que foi sem querer Ah Vai pegar fogo tudo logo Vai Bom Ahn Já peguei acho que Tudo que tinha necessário Peguei algumas lãs aqui Peguei também aqui As tintas Né Só vou faltar agora Esperar escurecer E matar As aranhas Pra poder pegar a linha Que é o que falta Bom Já peguei o que era necessário Vamos lá guardar a armadura Agora vamos fazer aqui No caso O nosso Black Fabrica Cadê a crafting table aqui Moleque Cadê a crafting table Soltar Tirar a crafting table daqui Uai Tirar a crafting table No problem No problem Eu coloco outro aqui Beleza Beleza Pega aqui Já vai no esquema já Ok Na verdade Tem que fazer o seguinte Ó A gente vem aqui Coloca pra deixar tudo preto Beleza Aí eu clico aqui E já pega Tudo direto Ou não Era pra ter feito Mas enfim Vamos dividir aqui Beleza A gente faz até aqui Até aqui Boa moleque Pegamos quatro Ahn Oito Ai caramba Nossa Vai faltar linha Faltou uma linha Faltou uma linha Ah mano Vai faltar Vai ficar doze agora Eu não acredito Mano Aqui 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 Cadê a lã Aqui 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 Doze Mano Vai faltar ainda Bom Vou pegar tudo Que tem que pegar aqui Falta só mais Só mais uma Perfeito Mano Agora sim Agora sim Tá com tudo Tudo no esquema Tudo perfeito E agora sim Temos o suficiente Todos os itens necessários Para a gente pegar aqui O Deadpool Moleque Vamos lá então 3, 2, 1 Play É Caraca Ó Ó Moleque Perfeito Curti Curti Ó O rolê Top Bom Vamos lá Questão de design Ele tá da hora Tá com duas espadas Muito da hora Também A gente puxa a katana Aqui ó Puxa a katana A gente defende Ataca com as duas espadas É interessante Muito bom Ele joga granada Tem pistola Bom Vamos no seguinte Vamos testar aqui Então as habilidades Do nosso querido amigo Deadfall Ó Ó Puxando a espada Puxando e despuxando Bom Ele tem teletransporte Certo Ele tem teletransporte É o H Boa Teletransporte Mano Ó Mas no filme Ele não tem teletransporte Por que ele tem aqui agora mano Por que no filme Ele não tem Aqui ele tem Não sei Bom Enfim Vamos lá Primeiro Minha habilidade É o R Que é a katana blitz Porém acho que tem que Tá equipado com isso aqui R katana blitz Vai atacando sozinho Não tô clicando Ele vai atacando sozinho mano Ó Isso aqui é interessante Ele começa a atacar sozinho Tudo que é Que tá na frente aqui Boa É por bastante tempo Tá Tem aqui Pistola Que é o F Deixa eu puxar isso aqui Puxar a pistola Não puxou C Acelerate Acelerate Bom Não tá fazendo nada Pera aí É V Equipar a pistola Beleza Com isso aqui então O F Uai Ah tá Ah Ah ok O F É pra atirar A gente meio que puxa E começa a atirar Beleza Entendeu Boa Ai atirando da hora Cadê os bichão agora Cadê os bichão Cadê os mobão Cadê os mobão Deve tá no dificulte aqui ó O dificulte tá não Dificulte Três Vamos ver se aparecem os bichos Ah lá Apareceu Vem 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 zumbizão Morra Ai Morre Morra Pera Boa Nossa mas ele é bem Bom Ah mas não é tão boa moleque Vamos testar a espada aqui agora Tá Puxar uma espada Vamos usar aqui o katana blitz Tá batendo aqui ó Sozinho Vamos lá Ó Opa Eita Caramba Tá atacando sozinho Vai atacar sozinho Tacar sozinho Tacar sozinho Nossa começou a aparecer um monte de bicho velho Nossa tá tudo explodindo Tá tudo Ai tá tudo um caos Pera volta aqui Nossa não funcionou nada bem ali né mano Ó Bom Na espadinha ele mata rapidão velho Pelo menos que a espadinha ele mata rapidão Ó Foi aqui Aranha também já foi É bem mais ligeiro mano Bem mais ligeiro Tá vamos Vamos tentar de novo aqui o Katana blitz velho Ó Zumbizinho Com armadura Não carregou ainda O katana blitz Pera Tem que esperar carregar Teleporte Uou Vem tranquilo parceiro Vem Katana blitz Katana Não quer testar galera Vamos usar defesa pra ver A defesa Não tá dando dano Suave Katana blitz Opa Bem tranquilo Tá Tá defendendo Tranquilo Pra matar Acho que também é suave Agora tá funcionando o katana blitz Agora tá funcionando Agora vem Opa já foi ó Ó Vai três aqui ó Nossa Rapidão Olha isso Ó É da hora Bom Da hora mano Tô curtindo Achei interessante essa ideia Também tem granada né Joga granadona Boa explodão Explodiu tudo Joga de novo Opa Bem Vem zumbizão Joga granada Bom Mano Legal Tá ligado Tem aqui o Z power read Vamos testar Eita Que que é isso Caraca Que que é isso Eu só chego perto Eu só tô chegando perto Começa a matar todo mundo Nossa Olha isso Tô nem batendo Ô da hora Da hora mano Ele praticamente tem a mesma habilidade Que é Não é assim Do teletransporte A mesma habilidade Que o do vampiro né Que a gente pode teletransportar Então isso aqui é interessante Porém acho que É mais Vale mais a pena a gente usar o Deadpool galera Do que o vampiro Agora que Pior que no vídeo passado eu falei né Ah Qual que você prefere Cantoniano ou vampiro Só que o Deadpool é bem melhor Porque querendo ou não Ele tem resistência Tem o teletransporte Que é uma habilidade boa E também tem outras Habilidades Interessantes O C O C não sei o que ele faz Vem aqui Esqueletão Esqueletão não peita a gente Granada no Creeper Creeper morre na hora Mano Ou seja Velho Deadpool É da hora É da hora Deadpool Ó Vamos usar aqui o especial de novo Especial Play Vem Morreu todo mundo Morreu Morreu Ó A musiquinha do Mario mano Olha que da hora Velho Ó H Teleportei aqui pra perto do Creeper Morreu Ó Os zumbis dão tudo mano Pior que eles não conseguem me acertar mano Isso é muito Muito massa Vem Toma Nossa Vem Toma Vem Lá cantonona Ó Ó Ó o esquema Ó A gente vem aqui Pera ó Ó Puxa Matou aqui Beleza ó Puxa aqui Ó H Puxa aqui ó O que que eu fiz Eu teletransportei duas vezes Eu teletransportei isso Duas vezes mano É isso Vem ao Brasil Ai Não Ui Não Ui Ó Vem 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 esqueletão Vem Boa Matou aqui Mano Muito bom O velho Deadpool Muito legal Velho Bom Bom Ele não voa Porém Porém Ele Né Tem uma resistência legal Tem habilidades legais Que é a granada Eu tenho meu capitão na América também Tem Tem a espada também Que eu acho muito louca E essa habilidade Zepore Que a gente não faz Ai Teleporte É Não foi dessa vez Meu caro Ai Vem Vem então Quem é melhor de mira Quem é melhor de mira Esqueleto Quem é melhor de mira Esqueleto Quem é melhor de mira Vai Vamos ver se o creeper vai explodir Uou Não vai Teve explodir não Olha Puxa aqui Gatilho Play Matou aqui Mata aqui Mata aqui Já vem pra cima do creeper Pô Mano Da hora velho Deadpool Eu curti muito Ele também tem Essa questão aqui De ele rolar Play Opa Rolou Tranquilo Mano Deadpool é massa Eu achei bem massa Então Provavelmente Eu vou usar bastante Deadpool Ele não voa Não voa Porém mano Se alguém vir de chão comigo Não peita De chão comigo Não peita Moleque Será que eu consigo Boca aquela bola de fogo Vamos ver se a granada Vai reta A bala Vamos ver Não vai Vamos testar o teletransporte Do Vamos testar o teletransporte Do Deadpool Porque Do vampiro O teletransporte dele é muito longe Vamos ver Se o do Deadpool também É longe que nem O do vampiro Tá lá na frente Vamos lá Nossa Muito bom Perfeito mano Muito bom Muito bom Moleque Muito muito bom Muito bom Cadê Vamos pra que lugar agora Vamos aumentar aqui Nossa render distância Vamos ver o mais longe possível Vamos ver o mais longe possível Pra gente ir o mais longe possível Vamos ver Cadê Não tá nem carregando muito Mas enfim No problem No problem A gente vem aqui ó Mira lá pra frente Ai Não foi Não foi Ai eu acho que eu buguei Foi tudo agora Aumentando minha Eu buguei foi tudo agora Aumentando minha render distância Olha lá Eu buguei Foi tudo Deixa eu entrar de novo Aqui no servidor Mano Acontece muito isso Você aumenta a render distância Se bugar os bagulho e tudo Bom Vamos lá Eu consigo facilmente Ir pra outra montanha aqui Ai Nossa Mas também tem que acertar Tem que ser Tem que aprender Tem que aprender a usar a habilidade Vai Tem que aprender a usar Vamos lá Lá pro outro lado Lá pra aquelas habilidades lá Vai ó Vamos lá H Uou Mano Olha a distância que eu fui Mano Eu tava lá do outro lado É incrível O teletransporte Desses personagens Que tem teletransporte Mano É incrível Incrível Totalmente incrível Imagina Tá vendo aqui um Sei lá Um homem de velho Aqui pra cima de mim Tá vendo aqui ó Play tá vendo aqui pra cima Só vim aqui ó Olha o que eu faço Vim pra lá Teletransporte Buguei de novo Porque Ah tá Quando eu mexo na render distância O bug servidor todo Quer ver Quer ver o servidor cair Mas enfim mano Comentem aí O que vocês acharam O que vocês curtiram mais E eu realmente curti mais Do Deadpool Falar a real Bem melhor né Porque o vampiro A gente não tem armadura E a gente fica meio que Inútil Tá ligado Ah de novo Não posso mexer na render distância Então buga tudo mano Bom Então comentem aí Que é muito importante Fechou Eu volto pra gente usar O Deadpool Que é mais da hora Tá ligado Então eu quero que vocês comentem Pra gente saber Né Eu também sei até legal Mudar Na verdade aqui É a técnica Eu quero que o teletransporte Fique no R Teletransporte Ou seja Onde tiver o G Né Que é o H Na verdade Controle O H Cadê o H H No caso a gente vai Colocar o O R Ok E onde tiver o R A gente vai colocar H Cadê Cadê H H H No R Na verdade Aqui ó A gente vai colocar o H Bom moleque Agora É Agora o nosso teletransporte Tá no R Agora bem melhor Pra gente teletransportar Velho Pra teletransportar Agora bem melhor A gente tá aqui Matando Matando os bichos aqui ó Aqui no PVPzão Pô Tô ficando sem vida Já era Teletransportei Mano Bem mais ágil E bem Mais Louco Né moleque Eu vou Lá pra cima Mano Muito da hora Velho É sério Essa habilidade É Incrível Incrível Mano Incrível Incrível Deixa eu tentar Teletransportar Na bola de fogo Ó Consegui Caraca Joguei a bola de fogo Pra outro lado ainda Mano Nossa velho É muito Muito top Deadpool Bom Comentem aí O que vocês acharam Eu quero muito saber Então não esqueçam de comentar Que é muito importante Fechou Bom É isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Yo